Tenho grande e surpreendente novidade revelada para os próximos sete dias urgentes, meus amigos e amigas. Peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. Nós teremos a primeira leitura com a cigana do ouro e a segunda leitura com a cigana do leque. Para ambas as tiragens teremos Dona Sete. Você não chegou aqui à toa nem por acaso. Então, certamente a espiritualidade te conduziu até esse momento, porque há uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. Peço para que você faça a sua escolha. Se você sente que deve ouvir as duas canalizações, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração intuir. Enquanto você faz a sua escolha, eu quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, Criador do Universo, para que Deus interceda em nossas vidas e nos ajude a superar as crises existenciais, a vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se assim você deseja participar, vem com a gente, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários, quer intencionar para algum ente querido, coloque as iniciais dessa pessoa, se preferir, por manter a descrição, sem problema algum. Será realizada essa oração ao final da segunda leitura. Agora, vamos ver a grande e surpreendente novidade revelada para os próximos sete dias, urgente! Lembrando que se você quer ouvir as duas canalizações, fique à vontade. Vou deixar a cigana do leque aqui ao lado e vamos dar início, meu amigo e minha amiga, você que se conectou com a cigana do ouro. Ops-tchá! Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine a nossa caminhada. Meu amigo e minha amiga, eu vejo alguém se movimentando, tá bom? Alguém em ação, chegando até você, te entregando aí uma notícia, um aviso ou até mesmo um alerta. Onde vai te tirar da sensação e da condição de confusão de sentimento. Eu vejo algo que não está muito às claras, algo que está realmente te tirando aí do seu eixo de estabilidade. Tem aqui uma confusão de sentimento, algumas dúvidas e incertezas que estão gerando uma falta de visão realmente para solucionar um problema. Pede para não fazer tempestade em copo d'água. Mantenha um pé no chão para não tirar conclusões precipitadas. Porque eu vejo aqui um anúncio chegando para você, alguém vindo te trazer uma resposta, um anúncio, uma notícia, uma proposta que vai ampliar a tua visão e vai tirar essas dúvidas da tua frente. E aí se houver uma tempestade em copo d'água, quando essa verdade chega, quando esse anúncio chega, é aquela, aí você olha assim, não precisava ter feito tudo isso, né? É aquela sensação, então controla os impulsos, demonstre a tua maturidade, o teu autocontrole, o controle da tua força, do teu impulso, porque as respostas estão chegando, onde vão tirar essas dúvidas. E eu vejo aqui muita fraternidade com amizades na qual você pode contar. Tem aqui algo muito verdadeiro chegando em tua morada, chegando em tua existência, onde vai deixar realmente as verdades à tona, onde você vai poder tomar a decisão certa. Há uma conspiração cósmica ao seu favor e há grande chance de tudo dar certo. Vejo mudanças, sim, mudanças para buscar novos horizontes. Se por algum motivo você está se sentindo parada, estagnada, esse é o momento de fazer ação, de movimentar, de agir, porque vai acontecer coisas boas. Há uma grande proteção espiritual e eu vejo alguém vindo de terras distantes, alguém vindo de outro lugar, de outro estado, de outro país, ou de um lugar realmente que não é próximo ao seu neste momento. E essa pessoa vem sendo um agente de transformação, vai te dar aí um estímulo, um ânimo para realmente mudar as coisas, sabe? Botar a poeira para fora, passar aquele pano nas coisas e vir em direção ao novo. É uma nova energia que chega para você, te trazendo muita, muita, muita esperança e muito ânimo para conquistar aquilo que você deseja. Tem velocidade, movimento rápido. Não pense que aqui, você daqui para os três meses, vai estar na mesma condição de agora, porque não vai estar. Tem grandiosa transformação. E essa transformação começa no agora. Lembrando que são os próximos sete dias, a partir do momento que você chega nesse vídeo, tá bom? Então, se prepara. Tenha disposição e iniciativa, porque se ficar parado, você vai perder uma grande oportunidade aqui que vai chegar na tua vida. Esse convite, essa notícia que chega, onde realmente vai tirar essa nuvem que está te impedindo de enxergar as coisas como verdadeiramente são. E isso vai te trazer, sim, movimentação. Tem oportunidades aqui de transferência de local de trabalho também, mas para melhor, tá? Se vocês aí, uma proposta, tem uma vaga para uma filial em outro lugar, em outro estado, em outro país, o que quer que seja, para quem quiser ter a oportunidade, vai poder preencher a vaga, tá bom? Tem sorte no seu caminho, tem um casamento, uma união e uma parceria feliz, tá? E eu vejo isso chegando até a tua casa. Chega até você essa notícia, essa comunicação, onde faz as coisas acontecerem e movimentarem. Eu vejo aqui também viagens de lua de mel, tá? Viagens a dois, viagens aquelas que já tem pessoa, momentos de conexão, intimidade, em levar a relação para um novo nível. Começar aí a pensar no namoro, no noivado, no casamento, a ficar mais próximos e mais íntimos também. E a atitude partindo do parceiro, tá bom? Você vai ver que a pessoa vai estar muito mais conectada a você aqui nesses próximos sete dias, tá? Tem união, tem boa sorte, tem movimentação. A sorte está contigo. Use e abuse desse momento, tá bom? Nada de marasmo, nada de rotina. Veja movimentação, sim. E para aqueles que querem fazer acontecer, a oportunidade será entregue pelo universo. Você vai ver que as coisas vão estar conspirando ao seu favor. Então, utilize, tá? Eu vejo aqui que tem emergência, tem gentileza, tem uma visita agradável também. E tem capricho e agradecimento. Pessoas agradecendo a você pelas suas atitudes e exatamente por ser a boa pessoa que você é, tá bom? Continue sempre assim. Priorizando-se a você, mas também pensando no próximo. Isso é muito importante. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Uh, essa foi a mensagem para a primeira leitura. Vamos agora à segunda. Para quem se conectou à cigana do leque, tem uma grande e surpreendente novidade revelada para os próximos sete dias. Lembrando que ao final da segunda leitura, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração. E se assim você deseja participar, deixe seu nome aqui abaixo. Mas agora a cigana do leque vai lhe revelar. Tem uma grande e surpreendente novidade revelada para os próximos sete dias. Esse é seu tarô do dia, o seu tarô de hoje. Firme seu pensamento, limpe sua mente e vamos lá. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. Ganho de dinheiro inesperado para você ou para alguém muito próximo a você. Onde estará o ganho desse dinheiro, você também irá usufruir das consequências. Aqui tem realmente mudança, continuidade, paixão. Esse dinheiro entra para trazer uma grande transformação. Esse dinheiro vem em bom momento. É um dinheiro. É uma prosperidade. Pode ser a multiplicação de algo, uma recompensa material, abundância, satisfação pessoal. E isso transforma grandiosamente a energia. da situação atual. Trazendo ânimo, motivação. Pede aqui para ter uma boa administração. Toda essa abertura que vem é em consequência de uma boa administração. E só porque veio não quer dizer que é a condição de vitória. Pense também em multiplicar mais ainda os ganhos. Não pense que é o ponto de chegada. Não. É aquele ânimo que entra para continuar gerando mais. Faça uma boa administração desse recurso. Pense que o amanhã vem. E o amanhã também vai precisar de novos recursos. Então, utilize esse dinheiro de uma boa forma. Estimule a pessoa, se não for diretamente a você, mas que alguém próximo. Estimule essa pessoa a compreender que é bom investir. Não vá gastando com festa, com coisas supérfluas. Gaste com aquilo que realmente vai dar um retorno. Onde vai haver, sim, uma recompensa ao final. Tem que abrir a mente e compreender que é importante investir. E não apenas gastar ao vento. Essa consciência aqui é muito importante de se ter. Porque eu vejo que tem um lado aqui que é muito intenso. Chegou, eu quero ser feliz, eu quero fazer. Se sente muito motivado. Isso é muito bom ter essa motivação, essa intensidade, essa felicidade genuína pelas próprias conquistas. Mas tem que ter cuidado para isso não conduzir a decisões precipitadas ou atitudes muito emocionais que tornem as consequências cegas. Então, é importante saber dosar isso. Principalmente com esse dinheiro que chega, que é muito importante. para vocês darem uma impulsionada em algum setor. Ou até mesmo sanar alguma dívida. Então, faça bom uso desse recurso. Porque vai dar, sim, um livramento para vocês. Uma possibilidade de respirar. Não vejo gastando dinheiro em festa, em viagem, não. Eu vejo que realmente vai ter um direcionamento certo. Principalmente para administrar e para multiplicar. Para continuar gerando mais. Boa sorte, justiça, tenha um equilíbrio emocional. E aqui confirma. Se você está à espera de uma resposta nesses próximos sete dias, aqui é um sim. Vem a chegada do equilíbrio. A sorte contando com vocês. Então, agradeça porque Deus já está preparando a tua vitória. e a chegada desse recurso, que vai te auxiliar e muito. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Para tirar um peso aí das costas. Para poder respirar com mais tranquilidade. Mas é muito importante. Dar o destino certo a esse dinheiro. Não ser agido pelo impulso, sabe? De querer gastar cegamente, com apenas prazeres. Não. Dê o direcionamento certo. Espero ter ajudado e auxiliado vocês, meus amigos e amigas. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um. E vamos à nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas, ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau!